Tudo bem? Voltei para mais uma aula de matemática. Vamos pegar o livro de atividades e colocar lá na página 47. Página 47. Número 14. Junte-se com o colega para brincar de estimar quantidades. Retire do material de apoio as imagens dos pirulitos e escolha a quantidade que quiser e cole-as no espaço abaixo. Esses pirulitos aqui, lá do material de apoio. Infelizmente, não podemos se juntar com o colega, mas vocês podem fazer com alguém da família de vocês. Então, vocês vão retirar as imagens dos pirulitos e escolher a quantidade que quiser. Sem um amigo ver, sem alguém que vocês forem fazer juntos, ver a quantidade que vocês estão colando. Letra A. Mostre a colagem para o seu colega, para alguém que você esteja junto. Sem contar, ele deverá tentar descobrir a quantidade de pirulitos que você colou. Letra B. Agora é a sua vez. Você acha que a quantidade de pirulitos de seu colega é menor do que 20, entre 20 e 30, ou maior do que 30? E para C. Você acertou a quantidade de pirulitos que seu colega colou? Sim ou não? Então, página 48, número 15. Paula, Marcelo, Francisco e Luísa estavam brincando em um jogo de tabuleiro gigante. Eles avançam as casas de acordo com o número sorteado em dado. Olha, letra A. Marcelo, letra A. Quantos pontos Paula marcou a mais que Francisco? Paula marcou a mais que Francisco. Aí vocês vão ver lá, tá? C. Letra B, desculpa. Quantos pontos Luísa marcou a mais que Paula? Letra C. Quantos pontos Francisco marcou a menos que Marcelo? Letra D. Quantos pontos Marcelo precisa tirar no dado para chegar ao número 18? Prestem bem atenção e respondam as perguntas, tá bom? É só ter aqui a nossa aula. Até a próxima. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo e fiquem com Deus.